Tudo que a gente faz com constância, com repetição, entra dentro do nosso campo de excelência. Agora, a grande diferença que o Viver de Palestras e o MBA do Palestrante mostra é como você repetir corretamente isso. Por que eu estou falando isso, Lucas? Porque eu sei que às vezes é muito difícil. Eu sinto a dor de quem está do outro lado. Meu Deus, que tema eu escolher. Escolha o que você ama. Escolha aquele que te faz bem. Escolha aquele que você acredita que ele tem um significado para você e tem um significado no mundo. Vai ser muito mais leve. E aí você repete ele. E um dos problemas do Palestrante Bombril, Lucas, é que ele não tem tempo de repetir o mesmo tema. Uma hora ele faz uma coisa, outra hora ele faz outra, outra hora ele faz outra, outra hora ele faz outra. E por mais que ele seja bom, por mais que ele tenha muito conhecimento, ele dificilmente chegará à excelência.